5 4 Meu Deus, 3, 2, 1, vamos embora 3, 2, 1 E aí família, tudo bem com vocês? Ih, olha, ele é pra fora Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E antes de mais nada, quero mandar um super beijo pra Vinícius Ele é lá de Ururaí Ele assiste todos os nossos vídeos E tá fazendo até dancinha pra nossa intro Então, um beijo Vinícius É, continue assistindo nossos vídeos Tem muita coisa legal ainda pra acontecer no canal E se você quer que a gente mande beijo pra vocês Deixem aqui nos comentários Ou pra facilitar pra gente, mande lá no nosso Instagram Agora a Flávia vai explicar o vídeo Gente, é o seguinte Eu recebi uma mensagem de um inscrito lá no Instagram Ele mandou bem assim pra mim Oi Flávia, eu adoro seus vídeos Eu perdi minha mãe há poucos dias Aí vi um vídeo de vocês Que vocês também perderam a mãe de vocês Eu queria saber se vocês podiam fazer um vídeo Falando como O que mudou na vida de vocês No caso da gente Depois da morte da nossa mãe Que já faz um tempinho Vai fazer um ano Mas como a dele ainda tá recente Aí ele pediu pra gente falar um pouco sobre isso E eu gostei bastante do tema E a gente decidiu trazer Porque desde que aconteceu isso A gente nunca mais falou, né? Assim, a gente conversa entre a gente Mas aqui no canal a gente nunca falou Então, antes de tudo Meus sentimentos, meu anjo Que Deus console o seu coração E da sua família A gente sabe como é essa dor E muitos também devem saber, né? Gente, antes de tudo Já se inscreva aí no canal Deixe seu like Ative o sininho E não esqueça de seguir a gente lá no Instagram Vou deixar o link aqui na descrição Mudou muita coisa Vamos lá A gente sempre foi muito apegado com a nossa mãe Eu então Aonde ela ia, eu ia Tipo, é Se ela ia lá na rua da casa da minha avó Eu ia junto com ela A gente sentava junto, entendeu? Mesmo com todas as diferenças Não vamos pegar mentira aqui também Que a gente era 100% melhores dos filhos E não éramos Mas Não é Não éramos mesmo não Mas a gente respeitava muito Sinto muita saudade É muito estranho ainda pra gente Faz um ano, né? Vai fazer um ano em maio Maio faz um ano Pra mim, então Meu aniversário é junto com ela Ela faz aniversário dia 7 de junho Eu também faço 7 de junho Então Imagina só Todas as datas de aniversário Eu vou lembrar Todo dia eu lembro Pode não parecer Mas É porque aqui não é um lugar Pra gente mostrar tristeza Aqui é um lugar Pra gente distrair Levar felicidade pra vocês Mas ele mexe Eu ainda me pego chorando Porque eu sinto muita falta E Depois disso também Que aconteceu com a nossa mãe Eu e o Fraga Se aproximamos muito Agora É falar Eu já tava pensando aqui Gente Depois da morte dela A gente se aproximou muito Do nosso pai A gente não é Sendo morando com a gente A gente não tinha o nível De intimidade Que a gente tinha com a nossa mãe De brincar Fazer piadas assim Então Depois da morte dela A gente se aproximou muito dele Ele também era um pouco fechado Depois da morte dela Ele se abriu mais Virou um palhaço Agora ele até aceita as brincadeiras Que antes Não podia brincar Ele era um pai sério Chato Mamãe era mais legal Ela brincava É Batia a gente Depois de velha e casada Tá gente Eu já imagino Quantas trollagens Daria pra fazer com ela Porque ela era louquinha E ela ia cair Todas as trollagens Todas Daria pra fazer muitas com ela Mas enfim Conseguimos se aproximar mais Do nosso pai Não é fácil No começo Não é fácil Até hoje Não é fácil Porque É uma saudade Tão grande Mas tão grande Ainda mais quando eu vejo Coisas que Ela gostava Ó Tem vídeo aqui do canal Que ela aparece Eu não consigo ver Sem chorar Não consigo É Tem o vídeo Que ela pintou meu cabelo Que a gente escuta Ela me chamando no fundo Eu não Eu não entro nesse vídeo Eu também não Não consigo entrar em vídeo Nenhum que apareceu No vídeo pra me acordar Então eu nem vejo Então é isso gente No início dói Mas depois você vai aprendendo Lidar com essa dor Porque infelizmente A gente tem que seguir A nossa vida Era isso que ela ia querer Porque quem conhecia ela Sabia que mamãe Era uma mulher extrovertida Quando eu criei o canal Eu ficava com muita vergonha Mas sempre que ela ia na rua No lugar Ela ficava assim A gente tem canal no YouTube Procura só Isso me dava muita raiva Porque eu tinha vergonha De expor o pessoal do bairro E eles ficarem vendo E depois eu passar na rua Ficar me olhando o top Ela gostava Pra vocês terem noção Se eu não me engano No vídeo lá Comendo todos os miojos Experimentando todos os sabores De miojos do supermercado Vocês vêem ela Por trás da cortininha Ela gravava a gente Gravando Pra mandar pros outros ver Então eu sei que hoje Ela deve estar muito orgulhosa De ver até onde a gente chegou Com o canal Porque ela gostava Gostava muito E é isso Não tem muito o que falar Porque daqui a pouco A gente começa a reganhar a cara Eu já tô aqui com vontade Até de chorar Pra alguns É mais fácil de aceitar Mas pra outros não Vai demorar um pouco Mas uma hora A dor vai passar Vai diminuir Mas só vai ficar As lembranças boas É, hoje eu tenho Muitas lembranças boas dela A saudade Que é a bandida Que fica ali Mas É, faz parte Eu não tenho muito o que falar Porque A gente valorizou ela Enquanto a gente tinha A gente tá certo disso A gente não fez nada errado Que ela não gostaria Nossa consciência tá tranquila Então, gente Vocês que tem suas mamães Dê muito valor Abrace Beija Não deixe de falar que ama Porque a gente fez tudo isso Tudo Eu tenho minha consciência tranquila Eu não gostava de abraço Eu acho Que eu mesmo Nunca abracei ela Depois de grande Não sei se criança Que eu não lembro Antes dela falecer Mas Ah é O último abraço Foi um dia antes dela morrer Ela me deu um abraço E no dia que ela Que ela faleceu Que ela foi pro hospital Tita foi na casa dela Eu acho que você nem sabe Tita foi na casa dela É Pegar o celular Eu acho Pra ligar pro carro Pra vir buscar ela Aí ela já tava passando mal Ali sentada Eu fui lá E dei um abraço nela Falei que amava ela Eu mesmo Nunca falei Não A última vez Que eu consegui falar Foi quando ela já Tava morrendo Então eu peguei na mão dela Abracei ela Falei que amava ela Mas é isso gente Então dê valor Enquanto vocês têm Porque depois É muito difícil É Desculpa por eu Estar chorando É porque Infelizmente É muito difícil Pra mim Falar dela E não chorar Porque Eu posso falar Que eu ainda não Superei Eu sinto Ui desculpa Eu sinto muita falta Da minha mãe Porque a gente Era muito unida Hoje eu não tenho Uma amiga Porque ela era minha amiga Que eu podia contar tudo Eu contava tudo Então hoje Não é pra todo mundo Que a gente pode contar Tudo da nossa vida Fraga eu até converso Só que eu nem tudo Também eu posso Conversar com ele Coisa de mulher Então eu fico com tudo Aí nessas horas Eu sinto muito A vontade com ela Dela Aí eu ajoelho E converso com Deus Mas é isso gente Desculpa mesmo Pelas lágrimas Só quem passou Já passou por isso Ou tá passando Sabe como é difícil Mas Deus sabe De todas as coisas Como eu canso de falar Deus nunca nos dá Um sardo tão pesado Ao qual a gente Não possa carregar Eu acho que eu falei direito É isso gente Agora é só Seguir em frente Valorizar nosso pai Enquanto a gente tem ele E o mesmo pra você E pra você que mandou Um mensagem lá no Instagram Eu não vou falar o nome Pra não expor a pessoa É Siga em frente Valorize seus familiares Que estão próximos E querem seu bem E sempre que quiser Conversar Se sentir triste Nosso Instagram Tá lá disponível Pode mandar mensagem Pra gente Que a gente vai estar lá Pra conversar com você É isso gente É Em breve a gente volta Com outros vídeos Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Com esse vídeo Não foi um vídeo Que a gente tá rindo Igual os palhaços Que a gente é Foi mais porque Ele pediu E a gente que gostou Da ideia pra falar É Então é isso gente Deixa muito muito like Se inscreva no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Aqui do nosso canal Então segue a gente Lá no Instagram E é isso Obrigado por ter assistido Até aqui Mesmo que não foi um vídeo Que vocês estão acostumados A ver Mas obrigado Por ter assistido até aqui Então é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau